Vai ter mesmo greve a partir do dia 1º de novembro? Fabiola, a gente vem trabalhando de uma forma, a Abrava vem trabalhando de uma forma para trazer a unificação da categoria. Fizemos várias reuniões em vários estados, agora no sábado, agora, a gente participou da reunião no Rio de Janeiro, a próxima estava prevista para ser marcada lá no Rio Grande do Sul, e a própria categoria da reunião que a gente teve de Brasília para agora, para o Rio de Janeiro, em um tempo curto, teve dois aumentos do combustível, e a categoria já chegou na reunião já querendo saber de uma data, se a gente ia colocar uma data, isso e aquilo, então a gente colocou para a categoria, quem delibera são vocês, não é uma liderança que delibera uma chamada de paralisação. E aí foi proposto, deram 15 dias para o governo, a própria categoria, e aí se o governo assim não cumprir, no dia 1º de novembro, realmente iniciaria uma paralisação nacional. Eu quero deixar bem claro aqui, o Chico me acompanha há bastante tempo, eu nunca participei de 2018 para cá em nenhuma chamada de paralisação, tendo a questão da economia, a questão do Covid, e também a questão de desorganização do meio da categoria. Então essa agora, realmente, a Abraba vai fazer parte, está fazendo parte até da organização, que realmente nós estamos lutando aqui sem ideologia política, não sou contra o governo, não sou a favor do governo, não estamos aqui querendo tirar instituição nenhuma, STF, isso é coisa para o movimento de direita que foi proposto no dia 7. Eu não participo dessas demandas, e sim pela sobrevivência da nossa categoria, isso sim a gente vai, se o governo não cumprir, com certeza a gente vai estar junto com eles. E Chico, queria também a sua análise, também para você fazer pergunta para o Chorão, como é que o governo está recebendo essa ameaça de paralisação, e até mesmo esses pedidos? Você acha que vai vir uma resposta do governo? As informações que a gente tem é que o governo não está acreditando muito que essa paralisação vai ter um tamanho que chegue a assustar, que chegue a trazer problemas para o país. Essa é a informação que ocorre no governo, e das outras ameaças de paralisação também, que já ocorreram esse ano, o ministro Tarcísio e os seus auxiliares também fizeram uma avaliação que era muito próxima de que não há uma homogeneidade que leve à paralisação. Esse desdém do governo com relação à possibilidade de paralisação aconteceu até mesmo, o desdém do ministro Tarcísio com relação à paralisação ocorreu até mesmo na manifestação, na suposta paralisação de caminhoneiros do dia 7 de setembro, que na verdade, segundo as lideranças dos caminhoneiros, não foi convocada pela categoria, mas sim por empresas, principalmente empresas do agronegócio, para fazer parecer que seriam os caminhoneiros. Mesmo naquela paralisação, o ministro Tarcísio fez várias gestões e tal, e não acreditou que fosse muito à frente, a gente teve alguns problemas por causa de alguns bloqueios de estrada, mas realmente não houve uma paralisação generalizada. Então, o governo acha que a greve não vai vingar. Então, a minha pergunta para o senhor é justamente essa, depois de três tentativas de paralisação esse ano, por que as lideranças dos caminhoneiros acham que dessa vez a greve vai vingar? Chico, ficou muito bem claro no dia 7 de setembro um movimento totalmente político, totalmente da direita, um pano de fundo por trás disso, como eu já tinha alertado no início. Existia um pano de fundo, que é a questão do fundo rural e a questão da ferrogrão, tanto é que ficou muito bem claro, teve vídeos do pessoal usando a mesma artimanha que a esquerda usava lá atrás, dando dinheiro em ônibus, essas coisas tudo, para colocar o povo na manifestação. A gente pediu para a nossa diretora jurídica ir lá no manifesto no dia, e ela detectou que 90% dos caminhões que estavam lá saíram caminhões de empresa, e hoje está sendo provado isso. Então, das greves para cá, que vieram chamando paralisação, muitas delas não devem ficar justamente por isso, porque nós temos hoje dentro do país dois times de futebol, Chico. Nós temos um cara, quando você não concorda com o governo, você é taxado como esquerdista. Quando você fala mal da esquerda, você é taxado como bolsonarista. Isso tem que acabar. Nós estamos aí numa situação muito deplorável, a crítica que eu faço para o governo não é que você é contra o governo, é contra o que a gente conquistou e a gente não levou. Desde 2018, a gente vem brigando, já faz três anos que a gente não está brigando pelas nossas leis que a gente conquistou e não está sendo cumprido. Nós temos aquela questão das três ATI que está no Supremo, nós temos a questão do BR, do Mar, que eu tive reunião com o ministro Tarcísio, como a gente já conversou aqui, referente aos nossos destaques para proteger a categoria. Por que você acha que dessa vez a paralisação vai vingar? Os problemas a gente sabe, são os problemas que os caminhoneiros vêm relatando desde o início do ano. Mas por que você acha que dessa vez a greve sai? Agora sai, Chico, porque o caminhoneiro não tem condições de se manter. Toda semana está pior do que 2018. Vem subindo o combustível, que é o insumo mais alto que a gente tem, o nosso sócio majoritário, que é o combustível. Hoje sai porque o caminhoneiro não tem condições mais de manter a sua família, de manter o seu caminhão, o seu ganha-pão. Nós estamos numa situação totalmente de contrário. Tem muitos transportadores, para você ter noção, eu estava conversando agora em um grupo, muitos transportadores bolsonaristas. Eu não abro mão do Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro de novo, só que eu também não concordo da situação que está acontecendo, que é referente ao combustível. Nós estamos morrendo, eu vou vender meu caminhão, vou parar meu caminhão, ou a situação que a gente está chegando. E aí a gente vê o presidente... Desculpa, pode falar, pode falar, perdão, pode falar. E a gente vê o presidente jogando na mídia a privatização da Petrobras. Isso é, no meu ponto de vista, para causar polêmica, para tirar a responsabilidade de si. Porque durante a campanha política dele para o presidente, ele falava mal do Temer. E hoje ele está lá e ele não está fazendo nada. É isso que a categoria está observando, entende? Por isso que eu tenho certeza que dessa vez sai. E eu torço que o governo subestime mesmo. Se ele quer subestimar, eu acho legal da parte deles. O que o governo pode fazer, neste momento, Chorão, para evitar essa paralisação e não causar ainda mais transtornos no país? O que vocês colocaram nesse pedido enviado ao governo e quais as medidas que poderiam ser tomadas agora pelo governo? Fabiola, eu participei de uma audiência pública agora, semana passada, no desenvolvimento econômico, indústria e comércio, junto com o deputado Salomão, Helder Salomão, que era presidente da comissão. Estava lá presidente da Minas Energias, Petrobras, IBP, e o presidente da Frente Parlamentar. Até a Petrobras, até o Ministério da Economia, eles deixam muito bem claro que precisa ter um colchão, um balão de oxigênio para frear essa questão. Nós entendemos que precisa acabar com o fim da PPI. Nós que vendemos em real e compramos em dólar, isso precisa acabar. A questão da unificação dos ICMS dos estados, isso é paliativo. Vai reduzir lá 3,7%, 8% na gasolina, dois aumentos e já caiu por terra essa unificação. Você entende? Então é o seguinte, eu vejo, tem um projeto, até do deputado Falso Pinato, do PP de São Paulo, que é uma pessoa que eu tenho muita aproximação com ele, e a gente ainda bate um papo com isso. É um fundo de estabilidade do combustível do gás de cozinha. O Banco Central tem investido lá fora 350 bilhões de dólares aplicado. Por que a gente não pode usar esse rendimento e criar um colchão até o governo achar uma saída? E aí a gente tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele não quer criar nenhum subsídio. Chegou uma hora que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, ele precisa escolher. Ou os acionistas, ou os caminhoneiros e a classe média. Ele precisa escolher. Agora precisa escolher. Ele tem 15 dias para ele escolher. Ou os acionistas, ou os caminhoneiros e a classe média.